Clínica de arbitragem, workshop de regras de futebol americano aqui em Caxias do Sul, realizada pelo Juventude. Eu estou aqui com o Eduardo Ferreira, que é o presidente do Juventude FA e teve a ideia de fazer essa clínica. Ô Duda, mais conhecido como Duda também, ô Duda, por que você teve essa ideia de fazer uma clínica e trazer gente de outros estados também, além de trazer os árbitros, trazer outros estados para participarem, os árbitros, o Jean-Pierre e o Daniel Soares para palestrar, se trouxe gente do Rio de Janeiro. De onde vai essa ideia de juntar tudo e fazer um workshop legal aqui no Sul? Primeiramente, eu quero agradecer ao São Lauval por prestigiarem em loco o nosso evento, é muito importante para a gente, fê-los aqui e é um prazer recebê-los também aqui no estádio Alfredo Jacó. É difícil falar o nome desse estádio. Realmente. A ideia surgiu do fato de que nós temos muito fixa a ideia de que nós temos que contribuir com o coletivo do esporte. Futebol americano, brasileiro, é evidente que a cada ano, a cada temporada cresce, mas notamos que nem sempre cresce de uma forma homogênea, uma forma parelha, conjunta. E as equipes, elas têm também a obrigação de contribuir com o coletivo. Nós não podemos pensar unicamente na nossa associação, na nossa equipe, nós temos que fazer alguma coisa a mais pelo conjunto, pelo todo. E uma clínica de arbitragem, ela vem de encontro a essa necessidade, essa obrigação que os clubes têm de contribuir com o crescimento coletivo do esporte. Legal. E justamente falando nesse crescimento coletivo, eu reparei que foi falado muito lá dentro sobre a padronização das regras. Porque o que a gente ouve falar muito é que em Santa Catarina os árbitros são assim, no Rio Grande do Sul os árbitros não marcam essa falta. Então eu acho que é importante essa união, esse workshop que vocês estão fazendo e trazer árbitros de fora dos estados, né? Então me diz uma coisa, além disso tudo, vocês estão premiando as pessoas que viram, que vieram, perdão, vieram para o workshop, para o treinamento e são dois dias, né? Explica um pouquinho só para a galera entender como é que funciona. Exatamente. Num país que engatinha no esporte como o nosso e num país continental como é o nosso, tem muita disparidade, tem muita diferença. E tem que ter uma padronização, tem que ter um pensamento um pouco mais próximo de norte a sul para que a gente possa realmente crescer com o esporte. A clínica tem esse objetivo também. E esse é o fato de que nós tentamos fazer essa comunhão com o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para que nós possamos primeiramente unir os árbitros ou aspirantes, os árbitros, qualificá-los também, formá-los também. E a gente notou também que o futebol americano ele já foi um pouco mais unido anteriormente, antigamente, o pessoal trabalhava um pouco mais em conjunto. Talvez pela necessidade de crescer e de fazer o seu time aparecer, isso foi um pouco deixado para trás. Então é esse o objetivo também. E para isso nós contamos com alguns patrocinadores e apoiadores. que eu sou extremamente grato, tais como a Zanoelo e a KG. Eles idealizaram, ajudaram a idealizar essa clínica hoje. Eles deram outra dimensão, outro patamar ao nosso evento. Então eu sou muito grato porque aí ficou evidente que o trabalho em conjunto, ele tende a ser muito bem feito e atrair muitos interessados. É o famoso, juntos somos mais fortes, né? O famoso slogan. É, o famoso slogan. E agora saindo um pouco dessa questão da clínica, falando da juventude mesmo. O BFA está aí, vai começar. Quais são as pretensões do time para a temporada? Me fala sobre contratações, me fala sobre os treinamentos, o que está acontecendo, o que realmente esperar do juventude. Claro, inicialmente a equipe está totalmente focada na semifinal do campeonato estadual, que vai ocorrer dia 17 às 19 horas. Fica o convite para o Salão Obal retornar à Caxias do Sul. Virei, virei. Fica a promessa que eu virei a semifinal do Gaúcho. Prepare-se para o frio, porque vai estar muito frio. Já está frio agora! E vamos torcer para que não chova mais, tá? Já fomos muito castigados aqui na região com a chuva, então que o frio permaneça, mas que esse solzinho nos acompanhe novamente. Então nós estamos totalmente focados nessa partida. Aproveito a ocasião também para dizer que nessa mesma data, como preliminar da semifinal do Gaúcho, nós teremos o primeiro jogo full pad de uma categoria sub-19 no Rio Grande do Sul, o Juventude Futebol Americano está organizando com muito carinho e vai receber com todo o esmero, com toda a dedicação, a equipe do Corupá Búfalos, que aceitou de coração aberto o convite que nós fizemos para virem até Caxias do Sul fazer um jogo festivo com o nosso time sub-19. Então agradeço ao Corupá também. Vai ser uma tarde de muito futebol americano, tarde e noite, no próximo sábado. Tem um pouco também de uma homenagem ao Patrick, não é isso? Exato. Infelizmente, nós perdemos um atleta de 21 anos, dia 30 de dezembro de 2016, e essa partida vai ser denominada primeiro troféu Patrick de futebol americano. É uma forma que a gente tem de eternizar esse parceiro que nos deixou de forma tão precoce. Então a equipe está totalmente focada, atualmente treinamos cinco vezes por semana, os jogadores estão sendo bastante exigidos, mas não há como não pensar na BFA. Porque nós estamos na Conferência Sul, que é uma das mais fortes do país. Vocês não foram bem ano passado, né? Não, não fomos. O resultado ficou um pouco aquém do que nós esperávamos. Esse ano nós perdemos um jogador muito importante, que foi o Cauã Pivato. Foi para o Sada Cruzeiro. Exatamente. Em contrapartida, a gente está trabalhando, alinhando algumas coisas extra-campo, a diretoria, para que a gente consiga trazer e reforçar um pouco a nossa equipe também, para fazer frente às equipes da Conferência Sul. Nós temos pretensões bem interessantes este ano, vamos usar esse termo. Nós queremos ficar entre as cabeças aqui na nossa conferência, queremos decidir a conferência e não estamos medindo esforços para isso aí. Então, obviamente que agora é um pouco precoce eu falar em contratação e reforço, mas sim, estamos trabalhando muito para que isso seja viável aí nos próximos dias. Legal, então aí vocês ouviram o Tuda, muito ciente do que está acontecendo aqui em Juventude, ajudando o esporte a crescer com a clínica e fazendo um ótimo trabalho aqui em Caxias do Sul, com a parceria com o Clube Juventude. Eu tenho certeza que vão vir muito mais coisas aí pelo caminho, pela estrutura que eu tenho visto. E espero que vocês acompanhem a BFA pelo Salão Val. Cacá diretamente de Caxias do Sul!